Então, bom dia, pessoal. Hoje, aula do quinto ano, nós estamos começando a segunda unidade, tá? E o assunto de gramática, então, vai ser referente ao uso do tem com acento e tem sem acento, tá? E eu vou fazer a introdução do gênero música, ok? Então, vamos lá. Então, primeiramente, vocês têm que compreender que existem as duas formas do verbo ter na língua portuguesa, tá? Então, o que vai diferenciar? Ambos têm o mesmo som, né? O que vai diferenciar só é a questão do acento, ok? Então, o verbo ter, o que vai diferenciar, além do uso do... com relação a... quando eu vou usar o acento ou não, é referente a pessoa que o verbo tá se referindo. Então, pra reforçar, verbo é toda palavra que expressa ação, estado ou está relacionada ao fenômeno da natureza. Então, quando eu falo, eu ando devagar, qual é o verbo da frase? Ando, tá? É a ação do sujeito, no caso, eu, ok? Então, todo isso é, né, essa questão de ação, verbo. Verbo, ele é conjugado de acordo com a pessoa a qual a ação tá se referindo. Então, o verbo ter, nesse caso, ele vai diferenciar com relação ao acento de acordo com a pessoa que ele tá se referindo, ok? Se ele tivesse referindo a ele ou ela, e aliás, é no tempo presente, ok? No tempo presente de dicativo. Lembra que o verbo, o verbo, ele é dividido em tempos, né? Passado, presente e futuro. Então, nesse caso, o verbo ter vai diferenciar no acento, no tempo presente. Ou seja, é quando a ação acontece no momento, no agora, tá? Ou também eu posso usar o verbo no presente quando eu estiver me referindo a coisas do meu dia a dia, ok? Então, a regra vai ser referente à concordância, tá? De acordo com, se ele tiver no singular ou no plural. Então, veja só, a mesma coisa do verbo ter vai ser o verbo vir, né? Então, eles vão mudar, né? Vão ganhar o acento somente, né? Somente na questão do acento, na terceira pessoa, ok? A mesma coisa, tá? Então, vejam o exemplar do verbo ter, certo? Aliás, o tem sem acento. Então, temos aí, Mariana, só um minuto. Não sei se vocês escutam o barulhinho que fica fazendo do mouse. Vou tirar ele aqui. Então, veja só. Mariana tem olhos castanhos, tá? Nesse caso, o verbo tem, ele tá sem acento por quê? Isso, ele tá se referindo a Mariana. E Mariana é uma pessoa só. Então, é terceira do singular. Ele ou ela, tá? Então, aí, nesse caso, eu poderia substituir Mariana por ela. Por isso que ele tá no, né? Tá sem o acento. Ele tá no singular, ok? Pessoal da, de casa tá conseguindo entender? Sim. Ok? É muito fácil, muito tranquilo esse assunto, não é? Outro, ó. Tem gente que não sabe, é... Tem gente que não sabe o que diz. Eu não coloquei esse exemplo no quadro, mas... Tem gente que não sabe o que diz. Nesse caso, ele também tá no singular, por quê? Ele tá se referindo a... A gente. Então, gente, nesse caso, né? É no singular, é um contexto de... Pode ser um grupo, né? De pessoas, enfim. Mas a palavra gente, ela tá no singular, tá? Nesse caso, ela é uma palavra que não varia no número. Por isso, tá? Dá pra esperar quando o colega voltar a tuvar. Agora, o exemplo, então, contém... Quando eu vou usar o circunflexo, não tem. Aí, ele vai pra terceira do plural, tá? Então, Caio e Rodrigo têm as mesmas dificuldades para falar em público. Por que que agora ele foi pro plural? Ele ganhou o chapéu? Porque ele tá falando de duas pessoas. Isso, ele tá se referindo a duas pessoas. Ele tá se referindo a Caio e Rodrigo. O que é o chapéuzinho? Não tem. É porque é no plural, né? Exatamente. Ele tá se referindo a ação de duas ou mais pessoas. Ou seja, a terceira do plural, né? Quando se referir a eles ou elas, ele recebe o chapéu, né? O circunflexo. Quando ele estiver se referindo a uma pessoa, ele fica no singular. Entendeu? Então, igual o exemplo aí, ó. Caio e Rodrigo têm as mesmas dificuldades, tá? Os alunos que têm necessidade de acompanhamento estão nessa lista. Então, por que que ele também tá no plural nesse caso? Porque são alunos. Isso, são alunos. Agora, se fosse só aluno, um aluno, aí ele ficaria como? Ele ficaria com o sinal ou sem? Sem o sinal. Muito bem. Então, essa é a diferença entre os dois, tá? Então, veja só. Nos exercícios, né? O primeiro, complete as frases usando o tem ou tem com circunflexo, ok? Então, vamos ver a letra A. A falta de manutenção dos carros, eu vou usar, tem com circunflexo ou tem? Tem sem assento. Tem certeza? Isso. Absoluto. Por que que vai ser sem assento? A pessoa fala só de um carro. Ela vai falar de um. E se fosse cura em uma pessoa, seria no plural. Veja só. Não, fala de dois, né, Carlos? Isso. Mas por que que ele vai sem assento, então? Nesse contexto está certo, ele vai sem assento. Mas por que que ele vai sem assento? O que, então, na frase está se referindo à terceira do singular? Falta. A falta de manutenção, muito bem. Então, a falta de manutenção é uma falta só. Porque a ação está cobrindo a falta de manutenção, não é os carros. Então, isso pode confundir às vezes, né? Então, a falta de manutenção dos carros está no singular. Então, o tem também tem que ficar no singular. Entenderam? Então, na letra A aqui, vai utilizar o tem, ok? Tem assento. Voltem lá, vamos para o primeiro quesito e vai acompanhando. Mesmo que ainda não finalizou aí de copiar, depois eu vou dar o tempo, tá? Então, a letra A do primeiro tem sem assento. Vamos para a letra B? Posso ir para a letra B? Dá para... Ah, eu volto. Sim. Oi, pode falar. Sim, o áudio está muito baixo. Meu áudio está baixo? Está me ouvindo agora? Não estou escutando nada, está muito baixinho. Oi? Dá para esperar um pouquinho? É o quê? É um vírus, é? Porque um tem vontade. Quando eu vejo que está 2, 3, 4, 5, 6... É doença contagiosa? O vírus do xixi? Está me ouvindo agora? Tia, está muito baixo, eu nem escuto. E meu áudio aqui, ó, está no máximo. Alguém está achando o meu áudio muito baixo, quem está em casa? Eu não, o seu áudio está baixo. Então, é do seu computador. Alguém. Qualquer coisa, tu sai e volta. Tá. Espera aí. Tá? Isso. Sai e volta. A letra B. Já. Já entreguei. O que tem nada. Té? O que tem nada. Não está? O que tem nada. O... O que tem nada. O que tem nada. Tia Só um minuto, Júlia Voltou, tia Ok, voltou Pronto, tá vendo? Pode ser alguma coisa do sinal Vou pra letra B Eles Tem com acento Ou tem sem acento? Com acento, porque estão referindo a eles Isso Aí nesse caso o pronome ele já tá Entregando, né? Ele já usou o pronome eles aí A letra C Nossa invenção Tem com acento Sem acento Que é nossa Como? Sem acento, por que sem acento? Nossa invenção Se refere a ele É a nossa Eu sei que nossa dá a entender De um grupo de pessoas Mas a invenção é uma só Entendeu? Tipo, é como se Eu e o meu grupo Tivesse criado um objeto Entendeu? Então é ele Esse objeto Terceira do singular Entenderam? Então, primeiro Letra A Tem sem acento Letra B Tem com acento Letra C Tem sem acento E a letra D Ana Maria E... Sem acento Sem acento Oi? Tem sem acento E aí? O que tu acha? Lê aí Que eu acabei de corrigir Isso Aliás, eu já corrigi a letra D Agorinha Então, escreve aí Eu vou pra letra E agora Não sei Fala aí Qual? Isso Ana Maria tem Ana Maria é ela Tá? Os criminosos já Tem com acento Isso Porque os criminosos É o mesmo que? Dois criminosos Isso Os criminosos É o mesmo que? Eles Ok? Perfeito Todo mundo corrigiu aí Viu direitinho? Sim Tá? Tá? Assinale As alternativas Deixa eu pegar uma canetinha aqui Deixa eu ver se eu acho Eu esqueci Onde é que é Quando apresenta Depois eu pego É, vamos lá então Assinale a alternativa Ah, não tá conseguindo Não tô conseguindo me dizer Ti, assinale a alternativa De volta É o que? Não entendi Você quer que eu volte, é? A senhora pode, por favor Voltar aí Voltar aqui É o meu quesito Só por favor Pera aí Pronto Confere aí É só a letra E Tá, vou pro segundo Tá? Assinale as alternativas Corretas Ou seja Tem mais de uma Tá? Quanto ao uso do verbo ter Nas frases a seguir Então vamos pra primeira Aqui, ó Eles têm viajado bastante Tá certo? Errada Tá errado Então a letra A Não marca, tá? Por que que tá errado? Porque tá referindo a dois Isso Isso Ele Tá no plural Só tem Sem No singular Isso Então é O que acontece Era pra ele ter o chapéuzinho aqui Ele tá sem Então não marca Ele tá errado, tá? Letra B João É Paulo e João Têm esperanças de sucesso Com o novo negócio Isso Tá correto Tá? Então a letra B Podem marcar um X aí Que está Correta Ok Por que que tá correta? Eu tinha Eu tô referindo a dois E tem um chapéuzinho Não tem Isso Exatamente Então ele tem É A letra B Tá correta Porque Paulo e João É o mesmo que eles Então ele tá no plural, né? Tá com o chapéuzinho Letra C Ela tem que revisar A apresentação Arco X Tá certa Também está correta, tá? Por que, ó Ele era pra tá Referindo a ela Isso Porque é terceira do singular É ela Porque tá resistida Porque tá se referindo a ela Isso Muito bem Na pessoa Isso 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 Eu tô no segundo Letra D Os adultos têm responsabilidades Maiores do que a Também está Correta Por que? Porque os adultos Porque tá se referindo a ele Agora se fosse só o adulto Eu já discuto Os adultos já é a mesma coisa de eles E tem um acento Eu não tenho Isso, muito bem E a letra E Meus irmãos Eu posso impedir Errado A letra E está incorreta Por que? Porque meus irmãos Estão no plural E o C não está no plural Está no sentido Isso, muito bem Perfeito E o C está sem o acento Isso Posso ir pra próxima? Então na segunda Era pra vocês Serem marcados Somente as letras B, C e D Tá? Só essas estão corretas A letra A e E Tá errada Terceiro Marque a alternativa Que o uso do verbo tem Está errado, tá? Então qual é a alternativa? Mas a A B A alternativa A B Isso A letra Quem marcou a letra B B B Muito bem Por que? Porque Bia Pode marcar Vai marcar como? Com X? Não tem Marca com X Então vou falar Um círculo Circula Eu vou marcar um X no B Tá Naquela Na letra Tá certo Eu posso ir pra O que é a minha slide? Ou vocês querem A senhora disse que ia dar um tempinho Pra gente finalizar isso Não foi? Finaliza 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 Tá Podem finalizar aí o que vocês estavam copiando Que daqui a pouco eu vou explicar Agora tem que fazer a tarefa de casa né, Tia? É Eu ainda tenho que passar um assunto aqui que eu passei e a tarefa A falta de manutenção do saco Você vai usar, peraí, só um minuto Tem com acento ou tem sem acento? Isso, então bota sem acento aí Tia Oi Tarefa de classe, é quantas que estão? São só essas três só, tá? Não é a tarefa de casa De casa De casa vai ser uma pesquisa Entendeu? A pegada Tem alguém com o áudio ligado É eu Tá, tá Quando terminarem aí me avisa Que ainda tem um negocinho pra vocês copiarem e a pesquisa Sim Isso Tá certo Oi Tá, meu amor Terminou? Terminou Eu só vou copiar um negócio aqui no slide Só um minutinho Tá Eu vou deixar aqui embaixo Pode passar, Tia Posso passar? É, eu finalizei Tá Todo mundo finalizou? Não Tá Eu deixei aqui Então quem já finalizou Vai poder começar a copiar o que eu deixei aqui embaixo, tá? Intergênero musical Uma ou duas linhas, Tia? Uma linha só Tá bom Aqui, eu deixei o espaço, tá vendo? Uma linha Oi Tia Oi Tia Não, isso aí é Atividade de casa e botei o primeiro quesito É o quê? Eu botei atividade de casa e o primeiro quesito Isso não é atividade de casa não Isso aqui é Só por uma linha Só por uma linha e copia isso A pesquisa vai vir depois Ô, Tia Por que tá Pelo cinza? Tia Por que é esse negócio aí? Peraí Tem um negócio Alguém com áudio ligado e tá atrapalhando A sua Desliga Isso, obrigada Fala Tia Por que tá cinza? Pesquisa Não Essa parte onde a senhora tá Colocando que a senhora mandou pra quem terminar se copiar Porque tá meio cinza Amarrozado pra mim Pronto, agora eu vou Ah, tá Vai Pronto Veja só Eu já marquei já Não adianta chorar não Porque Tá aprontando o tempo todo Conversando Carlos Abaixa isso Terminou, Felipe Tudo Terminou tudo Deixa eu ver Vai fazer Tia Uma pergunta Essa parte do gênero musical Já é o início da tarefa de casa? É O assunto E depois vai iniciar a tarefa Então eu vou Eu vou botar aqui em cima No momento eu vou botar Isso aí Na parte eu vou botar em cima Carlos Tá É porque isso aqui é só a definição do assunto Oi Eu acho que vocês estão precisando de mais um quadro aqui Deixa eu encher Tá bem nisso? Terminou tudo Pronto Pronto, veja só É Como eu havia explicado pra vocês Desde o primeiro Né Acho que foi a minha primeira aula A gente falou um pouco sobre Ô Benício Já pegou o suficiente Já Senta Senta Eu tô esperando Pra começar a explicar o assunto É Então Os gêneros Textuais Né São as características Da estrutura de cada texto Então quando você vai produzir um texto Né Você vai Até mesmo ler Interpretar Cada Texto Vai ter Né Ele vai ser dividido De acordo com o seu gênero Tá Então o que acontece Existem milhares De gêneros textuais Então A gente Ao nosso redor aqui Existem vários gêneros Com linguagem verbal Ou seja A linguagem escrita A linguagem não verbal É a linguagem do que? Através das Imagens Então aquele cartaz ali Ele tem Além da não verbal A verbal também Né Porque tá escrito Feliz aniversário Nesse contexto Temos a linguagem Mista Tá Então Ao nosso redor Existem milhares De gêneros textuais Todos os dias O dia todo Nós estamos lidando Com eles Tá E o que acontece A música Não seria diferente Então a música Ela também é um gênero Até porque a música Antes dela ser cantada Dela passar pro contexto Oral Né Ser cantada ali Pelo cantor Ela foi composta Ou seja Ela foi escrita O compositor foi lá Ele mostrou Toda a estrutura Ele escreveu Utilizou as palavras Que ele sentiu No momento Ou que ele quis Enfim E estruturou o texto Pra depois Esse texto Passar a ser cantado Tá Então A estrutura da música Ela é muito parecida Com a estrutura De um poema Não é mesmo? Lembram que É No caso Vocês viram Um autorretrato Em forma de poema Enfim, né Expliquei pra vocês Um pouco da estrutura Do poema Tá Então o poema Né Assim como a música Eles são formados Por Versos Tá Então a música Também tem versos O que são os versos As linhas Do Da música As linhas do poema Então cada linha É chamada de versos Tá Quando a gente lida Por exemplo Com uma fábula Com um conto A gente chama Cada linha De linha mesmo Né Linha É o conjunto Dessas linhas É chamada de parágrafo Não é mesmo? Tá No caso Da música Do poema O conjunto De versos Ou seja As linhas Do poema Ou da música É chamada de estrofe Tá Geralmente As estrofes Elas são divididas Com o espaço Não é? A gente pula uma linha Duas linhas Podem pegar Até na internet Uma letra de uma música Que de um estrofe Pra outra Vai ter um espacinho ali Não é mesmo? Então cada Né Conjunto de versos Ali é chamado de estrofe Certo? Então A música tem estrofe também A outra coisa Que a música tem Que eu acabei não colocando aqui É rima Tá Então a música também tem rima A rima é que vai trazer A musicalidade É que vai deixar a música Com efeito mais sonoro Tá O que que O que que são as rimas? São geralmente A última A última sílaba Da última palavra De cada verso Que vão ter A mesma A mesma escrita Então automaticamente Que elas tem a mesma escrita Elas tem O mesmo som Tá Então por exemplo Viajando Brincando Escrevendo Comendo Tá vendo Oendo Oendo Se eu terminar Meu verso Né Ele vai ficar Sonoro Isso é que vai trazer Hit Vai trazer Musicalidade Vai deixar a minha música Mais bonita Certo? O poema também Quando ele tem Rimas Ele fica um pouco mais bonito Então o que acontece A música Ela é dividida Em gêneros Também Então a gente tem Vários gêneros Tem o K-pop Hoje que é novo A gente tem O rap A gente tem O funk A gente tem O sertanejo Hoje tem Aí o que acontece Esses gêneros Se misturaram Tem o pop Tem o rock Enfim Tem o gospel Então a gente tem Milhares de gêneros Musicais Então dentro Do contexto Do gênero Música Da música Em si Tem as divisões Então tem os gêneros Musicais Tá Eles são divididos De acordo com Os seus estilos Então o sertanejo Todo o cantor Sertanejo Ele tem o mesmo estilo Ou seja Até estilo de vestimenta Estilo de Dado Música Vão ser o mesmo Eu posso passar? Podem Ok Deixa eu copiar aqui Que eu vou Escrever Tá Então veja só Deixa eu só Digitar aqui Oi Não é porque aí Quem for assistir Minha aula depois Vai conseguir ver Tá Aí tem a estrutura Né Como eu estava falando Estrutura da música É formada por versos Que são as linhas Da Canção Né Eu vou botar aqui Então cada linha Verso Aí depois tem a estrofe Tá Que é o conjunto Ô tia A senhora quer que a gente Componha uma música Pra quando for na sexta Da sexta-feira A senhora A gente falar Todas as linhas Todas o Toda a música Que a gente compõe Não Eu nem passei ainda A pesquisa Tô terminando De explicar o assunto Eu vou fazer A senhora tá falando De canção De estrofe De verso Gente eu tô explicando A estrutura do texto Use para o texto Tem que escrever isso Né É Tá Então veja só Como eu estava falando A música também É um texto Tá Liga o áudio Aí quem deixa o áudio ligado Por favor Júlio Obrigado Aí no caso Aí temos as rimas Tem as estrofes Ok Então a música Praticamente A mesma estrutura Do poema O que vai diferenciar É que geralmente Os poemas Eles são declamados Enfim Teve até Muitos poetas Que tiveram Seus poemas Musicalizados Por cantores Tipo Cecília Meirelles Carlos Del Monte Andrade Poetas famosos Né Da nossa literatura Que tiveram Seus poemas Musicalizados Por cantores Né Populares Aí no caso Ok Então a música Como eu expliquei Ela é Um texto Ela vai ter a parte escrita Tá certo Agora Como tarefa Ok O que que vocês vão fazer Prestem bem atenção Tá A tarefa Então Pra casa Deixa eu botar aqui Pra contar em casa Tarefa Para casa Tá Esse P Assim Com tracinha É pra É Abreviar O para Tá É Pesquisar Um gênero musical Tá Então vocês vão pesquisar Um gênero musical Ok Um gênero musical Então por exemplo Ah Pesquisei o rap Vou pesquisar a história dele Como é que as características Desse gênero Tá Então aí vocês vão Fazer no caderno Essa pesquisa Tá Aí Pesquisar a história Desse gênero Presta atenção Quem está falando comigo Porque O trabalho já vai valer nota Pra segunda unidade Tá Como é o trabalho mais preciso Eu vou deixar para Semana que vem Tá Deixa eu ver É sete O que você quer aqui Gabi Será que Aqui tem como A senhora Voltar lá Rapidinho Oi Pronto Tem como a senhora Voltar lá Rapidinho Na outra questão Pra saber que dá um trabalho Né É Mais uma vez Olha Obrigada Eu tô esperando Tá valendo ponto Oi Tá valendo ponto É o que? Não tô entendendo Tá valendo ponto Essa pesquisa Vai Tá valendo ponto A gente tem que mandar No Instagram Eu tô esperando vocês Colaborarem Quem tá aqui na sala Pra eu explicar Como é que vocês vão fazer o trabalho Sim Oi Tia 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 Eu não tô entendendo Eu tava terminando De copiar Oi Júlio Tá Tá certo Terminou de copiar Ok Eu vou pro próximo slide Aí vocês vão copiar na agenda Pra sair da pesquisa Oi Fala Oi Tia Eu tava Tia 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 Eu tava começando De copiar A pesquisa Eu vou voltar Pro slide Tá Só um minuto Veja só Pronto Júlio Já perdeu Já Aí para Pra conversar Com o Felipe Enquanto eu tô Explicando O trabalho Muito bonito Também Da sua parte Eu vou Gabi Você pode me ouvir Eu explicando Dali do seu lugar Não precisa ficar levantando Pra vir pra cá Não Oi Daqui a pouco Tá Ô Benícius Aí depois Não vai entender Pra fazer Por que Carla Você fez isso Tá certo isso Carla Agora o que que você Tá em pé aqui O tempo todo Benícius Senta Pede desculpa Pra ele Tá Tchau 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 Pronto, pessoal. Eu vou passar aqui. Posso... Vou deixar aqui no slide aqui da tarefa. Eita, foi errado. Vê só. Como vai funcionar a pesquisa, certo? Vocês vão fazer a pesquisa no caderno mesmo, tá? Vocês vão escolher um gênero, ok? Então, um gênero musical. Então, a partir do momento que vocês escolheram, vocês vão pesquisar a história dele. Então, como é que esse gênero surgiu? Quando foi? Tá? Um resumo, um breve resumo das... É ele, então eu não fiz nada, eu também fiz nada. Aí, no caso, depois que vocês... Depois que vocês pesquisarem a história, de onde surgiu, aí vão pesquisar as características desse gênero. Então, como é que ele é? Ah, ele é formado por... Ele tem que ser... Eu tinha, preciso escrever isso. Ele tem que... Oi? Preciso escrever isso daí, ó. Isso daí o quê? Isso aqui? É, isso daí que tá aí, escrito aí que a Sara fez. Sim. É necessário? Obrigado a estar descrevendo? Sim, escreva na sua agenda, essa parte aqui, ó. Tá? Ou no caderno, enfim, no lugar onde você vai lembrar pra fazer, tá? Tá ok? Certo? Vou anotar numa folha de papel e vou pendurar aqui na minha mesa. Tá certo. Então, pronto. Aí, depois que pesquisou as características, os instrumentos que são usados, um pouco da estrutura das músicas, como é que funcionam as letras das canções, né? Desses ritmos. Falam sobre o quê? Quais são os temas que são... Veja, veja... E tome cuidado, tá? Com o tipo de gênero que vocês vão pesquisar também. Eu não vou querer nada do... Se for pesquisar, por exemplo, o gênero funk, o gênero funk, ele não surgiu como ele tá agora, não. A história dele era pra fazer críticas, pra crítica social, né? No caso. Nada além. Ok? Pode ser pop, gente. Oi? Pode ser pop. Pode, pode ser pop. Tá? Gênero musical, tá? Isso. Vocês podem pegar o pop, tem o K-pop. Sim, tem o forró, tem o hip-hop, o sertanejo. Tia? Pera só um minuto. Tia? Tia? Entenderam o que vocês vão fazer? Alguém tem alguma dúvida? Tia, como é que a gente vai mandar pra senhora? Pronto. Manda a foto pra mim. No meu Instagram, tá bom? Já tem meu Instagram, né? Eu tô pesquisando como ele surgiu, é. Se vocês enviarem de um Instagram, vocês que estão em casa, enviarem de um Instagram que não seja de vocês, por exemplo, Instagram da mãe, de um primo, de um tio, identifique-se, tá? Porque senão fica difícil pra eu descobrir quem é, entenderam? O que é? Oi. Então, pesquisar como ele surgiu, foi. Isso, a história, pesquisar as principais características, quais são os instrumentos que são utilizados, tá? Eu vou deixar uma semana e pouca pra... Uma semana e nove dias, né? Uma semana e dois dias, no caso, sexta que vem, sem ser nessa, na outra, tá? Tá? Pronto, oi. Ele é o rei do pop, né? Aí é pop. É pop. Não é hip-hop, não. Pronto, tia, terminei já. Terminou. Pronto, todos terminaram, ok. Ah, com relação, vamos... Pronto, veja só. No caso, como eu falei, as músicas têm a estrutura do poema. Outra coisa também, que a música, a música trabalha com o contexto de mexer com as emoções do... Vira pra frente, Carla. É. É. Conhece essa? É o quê, Gabi? É. Né? Aí, no caso, ela também tem o intuito de mexer com as emoções das pessoas, né? Até porque a música, ela... A gente... Assim, né? Eu, particularmente, em casa, não consigo fazer nada sem ouvir uma música. Então, assim, parece que se eu for fazer alguma tarefa doméstica, alguma coisa, sem música... Até quando eu tô trabalhando, igual que eu tô fazendo as provas de vocês, eu faço ouvindo música. Eu adoro. Ou eu tô corrigindo, enfim. Eu sempre tô com música. Ou eu tô ouvindo música, ou eu tô assistindo. Rock. Eu gosto mais do rock, eu gosto do pop também, alguns... Na verdade, eu sou eclética. O que que é eclética? Eu gosto de vários gêneros, entendeu? Depende muito do... Na vibe do cantor. Na e o Nair. Na e o Nair, eu conheço. Eu gosto de hip hop. Eu conheço. É, eu gosto de hip hop. Algumas músicas de hip hop também são legais. Tá? É que eu gosto das músicas. Eu gosto da ligeireza quando eles falam. Massa. Eu vou finalizar aqui, tá? A gravação. Eu vou finalizar aqui, tá?